A CIDADE NO BRASIL vai ela ela é oi a o eu o O que é isso? Peraí não me deu. Ficou. Sim. Sim, sim. Sim, muito bom. É isso aí. ! E não, 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 não. Ah, dá um velho! Ah, dá um velho! Ah, dá um velho! Oh, lalala! İşte Antalya, bura! Manzaraya bak! Karda kanı aşağıda da, azı güvenmiş! Hıh! Bak! Huuu! Daha! Buradan da ben olip otuz bir yere bıraktım ya! Aşağıya görüyorsun ya! Hıh! Gel balık tuttum! Haa, beni de tutturuyor! Elimi ver! Ben çıkarsam giremem! Ben çıkarsam giremem! Ben çıkarsam giremem! Hıh! 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 Çok manyak katılışım ben! Hıh! 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 E aí 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 Onde está mais sozinho agora? Não há mais tempo. É assim, ou não? Não. É assim que você está fazendo? É assim que você está fazendo. É assim que você está fazendo. É assim que você está fazendo. Eu acho que você é russos, mas russos estão... ...mão... A CIDADE NO BRASIL 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 AQUA Eu vou me dar um pouco pra cá. E aí E aí E aí E aí Eu não me perdi. Ah, 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 ah.